E aí galera, tudo bem? Irmão das Estrelas aqui de novo, voltamos, olha só, faz bastante tempo que eu não apareço, é, é, muita coisa pra fazer, né, vamos lá, é, eu vim falar algumas coisas, né, algumas mudanças, né, se você já é inscrito pro Arrange, você deve ter visto algum tipo de notificação, olha, o vídeo tal do Irmão das Estrelas, eu vim aqui mais pra conversar um pouquinho sobre isso, né, e sobre algumas outras coisas, que eu penso, né, no caso, é, tive umas viagens aí, sabe, no Astral, como sempre, eu, eu me vejo como um saco de porrada, eu tô sempre apanhando, né, se eu não me vejo apanhando, cara, no Astral, bate até uma falta, acho que eu tô até sendo manipulado, mas, enfim, é, uma coisa que eu, eu, andei vendo no Astral, né, e, eu acho que eu tenho andado com uma determinada, um determinado tipo de, de seres, tipo, eu, maiores, né, que estão, uma chamada de resistência, é, interessante que, eu, eu, conversando, percebi que eu recebi que eu recebia, como se fossem algumas dicas, né, é, de que eu posso fazer, de que eu posso trabalhar, interessante isso, eu tava observando, né, quando você começa a praticar alguma coisa, como preso de meditação, energização, ou algumas outras coisas, com o passar do tempo, que você começa a, aprimorar ela, podemos dizer assim, no caso de esferas de energia, vamos lá, no caso de esfera de energia, né, eu coletando informação, através de algumas pessoas, que também tão nesse caminho, que eu conheço, posso conversar, ou mandar mensagem, elas falavam que, por exemplo, a pessoa A, a pessoa A falava pra mim o seguinte, olha, eu tenho muita facilidade em criar esfera de energia azul, é, um azul meio claro, um azul meio celeste, né, eu tenho muita dificuldade de fazer a dourada, no meu caso, tenho muita facilidade de fazer a dourada, tenho muita dificuldade de fazer qualquer outra coisa que não seja dourada, né, e ela falando que um dia, ela, essa pessoa foi fazer a meditação, né, ela pensava a cor, por exemplo, um azul claro, que ela tava acostumada a fazer, só que na hora, na mente dela, sempre vinha uma cor diferente, como por exemplo, uma cor azul mais escura, só que com algumas características interessantes, por exemplo, uma parte mais esbranquiçada, mais brilhosa, pra ser em purpurina, e ela dizia, e ela falava que a impressão que ela tinha, é que a esfera de energia dela tava mais rígida, tava mais dura, mais difícil de atravessar, acho que interessante, eu tive uma parecida também, no meu caso, né, é, eu, eu durmo até aqui do lado, eu geralmente imagino uma esfera que fica em volta da cama, né, eu ainda não pratiquei mesmo com força pra tentar expandir ela, e pegar a casa toda, como por exemplo o Marcelo faz, dos chamados a despertar, eu apenas usei, por enquanto, ao redor da cama, só que algumas coisas, desde quando eu comecei, me pareceram bem interessantes, por exemplo, quando eu faço uma esfera de energia, né, pra tentar proteger, a minha esfera, geralmente, eu começo imaginando ela fina, e começo imaginando ela ficando mais larga, mais grossa, né, como se fosse uma parede, e eu dentro, uma espécie grandona, assim, ouca comigo lá dentro, né, geralmente eu imagino ela dourada, e eu consigo perceber que quando eu imagino, eu fico, eu não sei o porquê disso, fica tipo uma energia branca, girando em volta da esfera de energia, como se ela estivesse limpando ou reparando a esfera, eu fui fazendo há muito tempo, isso eu acho que, cinco, seis meses, mais ou menos, e ia acontecer algo parecido com essa pessoa, eu fui dormir, né, e antes de dormir, fica naquele estado na cama, a cor do fechado, você ainda não tá dormindo, mas, né, já tá pronto pra começar a dormir, digamos assim, e aí eu comecei a botar na minha mente a esfera de energia, tá, comecei a imaginar aquela parada rodando, girando, criando a esfera, ela ficando mais larga, só que, nesse dia, por mais que eu me esforçasse em fazer uma esfera amarela, dourada, mais dourada do que amarela, ela ficava com uma tola, um tom laranja, laranja do tipo magma, tipo brasa, né, e a impressão que tinha que se alguém tocasse ia se machucar, eu achei isso bem interessante, né, é, um astral, praticamente, quase tudo é possível, né, cara, de, tu querer imaginar, o eu maior, ele é praticamente um Deadpool, ele gosta de zoar muito, então, tu vai ver muitos seres de cultura pop lá, mano, no astral, chega a ser até engraçado que eles fazem isso de sacanagem pra zoar com os personagens, né, tu vê, por exemplo, é, esses adolescentezinhos, né, de vez em quando eles vão pro astral, eles ficam vendo ídolo de k-pop, é, sei lá, personagens de anime, tem tudo no astral, tem tudo no astral, hoje tá mais difícil de ver, por causa da situação que tá acontecendo lá, mas, de vez em quando você encontra ainda umas coisas assim, e, como, o primeiro passo, né, pra você, pra você fazer qualquer coisa, tanto aqui quanto lá no astral, o primeiro passo é acreditar, se você acredita, você consegue, você faz, e, uma coisa que eu me vejo aqui, era, tipo, eu usava essa energia da esfera, né, pra criar armadura em mim, como se fosse uma espécie de armadura, eu me imaginava de armadura, é, geralmente, armadura medieval, aquela zampeira grande, sabe, aquele zelmo que fica aquela parada aqui, outra aqui cortada, só que, não sei te explicar o porquê, né, quando eu imagino, eu faço força, ponho, crio essa imagem dessa armadura no meu corpo aqui, na terceira dimensão, não sei te explicar o porquê, quando eu vou pro astral, eu me vejo com uma diferente, eu acho que, deve ser sugestão de eu maior, né, geralmente, é uma que parece muito com, de ninja, né, é só aquele fiozinho do orinho, uma bem leve, com tecido azul, com vários detalhezinhos dourados, toda desenhadazinho com detalhezinhos dourados, bem interessante, né, e, só recentemente, eu tenho imaginado, imaginado não, perdão, eu tenho visto, né, ela, como é que se tomasse uma forma diferente, uma ondeira maior, mais larga, eu acho interessante, né, se você começa a pensar aqui, né, que você consegue criar armas de energia plasmada, faca plasmada, essas coisas e tal, começa a se imaginar você crescendo, que nem, por exemplo, o Homem-Formiga ficando gigante, muito forte, isso vai tomando forma e o eu maior começa a imaginar essa situação, ele não começa fazendo, né, só que à medida que você vai repetindo, 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 que nem meditação, à medida que você repete, 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 isso vai criando, é, como se fosse incômodo no eu maior, ele fica, caraca, essa parada não sai, que sabe eu fazer logo essa porra, aí o eu maior acaba fazendo, é engraçado, pela repetição ele acaba fazendo, aí às vezes não sai igual, né, mas geralmente eles tendem a fazer, né, aquilo que você faz aqui, um dia se vocês perceberem que vocês estão em uma espécie de sonho lúcido, né, tentem criar alguma coisa, tenta se concentrar e fazer um bastão, uma faca, uma espada, cavar o chão, sair voando, cuspir fogo, sair laser do olho, imagina que tá o super-homem, cara, à medida que você vai praticando isso, né, nos sonhos, lúcidos, nas experiências aqui, você vai dando como se fosse uma moeda pro teu eu maior, você tá trocando, como se fosse falar, uma experiência por valor, e isso ele vai usar pra fazer as diversas coisas dele lá, né, e já que o astral tá em guerra, tá em bicuda, soco pra tudo que é lá, acredito eu que seja de muita valia, né, por exemplo, um eu maior que consegue crescer, ficar de armadura e ainda fazer arma, um eu maior que consegue crescer, ficar grandão, e saltar fogo, ralho, muitas outras coisas, né, entre os aliados, né, pra uma resistência, talvez se você não for da resistência, não sei, mas de uma coisa, é como o Ari falou, realmente, fazer essas coisas, conseguir fazer essas coisas na astral, ajuda muito, eu acho isso muito interessante também, dentro, digamos assim, da minha família, tive um caso de relato, eu achei isso bem interessante, que essa pessoa, como é que eu posso dizer, devido ao nível, né, de conhecimento dela, ela, não tem inclusão digital, no caso, ela não tem computador, não consegue acessar a internet, então ela não conhece, o chamado-se a despertar, mas mesmo assim, ela chegou a ter uma experiência, eu achei isso muito bacana, eu provavelmente, eu vou trazer isso em um futuro vídeo, eu achei muito interessante, bem simples, né, algo muito, muito, como posso dizer, grande, né, não relato muito grande, mas, é algo que foge do cotidiano, eu achei isso interessante, pretendo trazer futuramente, algum vídeo aqui, sobre o canal, né, eu geralmente, faço esses vídeos aqui, numa playlist, chamado Comece por Aqui, mas, como uma coisa introdutória, sabe, mas, uma coisa, eu tenho que concordar, gente, a gente, essa dimensão, essa terceira dimensão física, ela já era, para ter acabado, e, sendo bem otimista, eu acho que, mil pessoas iriam se salvar, sendo otimista, né, então, tem um trabalho aí, no astral, de uns seres extras, que, conversando com o maior, formaram uma aliança, e eles estão, né, lutando para, prologar um pouco mais, para ver se mais pessoas, conseguem sair dessa dimensão, e, nessa busca, né, de querer sair daqui, e, tá chegando a hora, que eu não vou mais poder, é, falar, né, coisas introdutórias, é, onde que você pode acompanhar, tá na hora de, né, cutucar ferido, e falar mesmo, o que tem que ser falado, né, respeito muito, a decisão do, nosso, ele do companheiro, o Ari, ele realmente, ele realmente fala, o que acontece no astral, né, e eu fico imaginando, caraca, eu, eu falo, um filetinho, para a pessoa, tentar, de repente, conhecer, fazer alguma coisa, já sou atacado, o que que esse brother, deve ser atacado, caraca, borracha, mas, é algo que eu vou ter, que assumir, né, eu vou ter, que trazer informações, eu vou trazer, informações, de um nível maior, e provavelmente, você, muito atacado, por isso, não tem problema, só estou avisando, que, com o passar do tempo, né, as coisas vão mudar, mas, por enquanto, é, eu, tenha, digamos, esse pequeno xodó, nessa dimensão, que é a mídia, eu gosto, da mídia, eu percebo, que é mais para entretenimento, né, cara, mas, mesmo buscando, alguma coisa diferente, nesse caminho de despertar, eu acho, que é mais para entretenimento, quem é que nunca escutou, uma música, fica, boiando, na música, todo, todo, rachado, todo jogado, né, por eu gostar muito de mídia, cara, eu comecei a criar várias playlists, aqui, né, eu criei, a ASMR, o ASMR, é, eu uso ele, porque, algumas vezes, quando você é atacado, né, atualmente, você não consegue dormir, é muito difícil, você conseguir, digamos assim, equilibrar, o seu fluxo energético, então, eu criei uma lista, chamada ASMR, e, tem várias técnicas lá, que, mulheres diferentes usam, porque, eu, não achei com o homem, interessante, por isso que eu peguei com a mulher, mas, é bem interessante, consegue acalmar, né, desce aquela, oscilação de energia, louca que você tem, dá uma, diminuída, e aí, você consegue, dormir, né, eu, por exemplo, sou todo doido, tem dias que eu vou dormir, duas da manhã, três da manhã, quando eu escuto a CVR, eu, quando eu vejo, já estou dormindo, com a cara, na batente da cama, né, aquele negócio de madeira, ó, e, cara, tenho que dormir, interessante, o ASMR, eu fiz uma playlist, chamada, esse sou eu, é apenas gosto pessoal, você, não necessariamente, precisa ir lá, ver, né, eu não tenho, nada de especial, mas, se você quiser conhecer, uma música diferente, por que não, pode ir lá também, eu tenho, eu tinha, uma playlist, chamada, mensagens do universo, pra, você, sim, pra você, e, só que ela, era muito voltada, digamos assim, ao empreendedorismo, né, porque eu acredito, eu, isso é uma coisa pessoal minha, tá, se você aprender, a, gerir o seu tempo, ter mais inteligência emocional, pra, falar com as pessoas, né, saber mais sobre os seus sentimentos, você consegue, viver mais em equilíbrio, e aí, pode vir a bomba, que foi em cima de ti, cara, tu, não vai se importar muito, sabe, porque você tem inteligência emocional, pra saber que aquilo, não depende de você, e aí, eu acho isso, muito interessante, mas, eu fiquei pensando, cara, a gente já tá no ritmo, tão, sabe, eu acho que eu preciso, de alguma coisa, que, foque mais, pro caminho que eu tô indo, e eu acabei fazendo, uma reformação todinha, se vocês quiserem conhecer, o, o Mensagem do Universo pra você, é uma playlist que eu tenho, vou deixar aqui, o link do primeiro vídeo, e aí, você, eu ver se de repente, se encaixa pra você, se de repente faz sentido, né, eu tenho uma playlist, que eu criei, chamada Meditação, bem, o nome é autoexplicativo, né, pra Meditação, tá, no caso, é, tem algumas coisas de lá, que não são exatamente Meditação, né, é, por exemplo, tem um cara chamado, Wim Hof, né, que ele fez, ele criou um método, né, o cara conhecido como, Homem de Gelo, interessante, que ele usa Meditação, e isso muda todo o, todo o sistema imunológico dele, eu acho isso, fantástico, cara, a energia que ele consegue manipular, sendo a própria dele, e absorvendo um pouco do, do universo também, quando você medita, existe uma troca sua com o universo, muito interessante, que ele pega essa energia, manipula, e consegue criar, porra, coisas que, basicamente, a maioria dos seres aqui da Terra, não consegue fazer, né, e ele não tem nada de diferente de mim, de você, a única coisa diferente que ele tem, é que ele sabe de alguma coisa, que você não sabe, e, como ele ensinou o método dele, eu achei interessante colocar em Meditação, porque é muito parecido, sabe, muito próximo, uma coisa com a outra, a Meditação, que é o mais viável, a Meditação, que é o, sei lá, sabe, eu sinto umas coisas, é a primeira da playlist, mas, recentemente, o Marcelo fez umas aí, que, nossa, arrepia até o cabelo da unha, né, como o pessoal fala, arrepia tudo, muito interessante mesmo, e aí, a gente vai entrar, oi, na nova era, assim, a nova era, né, o pessoal aí, dos, dos dominadores, com as artimanhas dele, com as ideias dele, querendo fazer as paradas dele, e o que que eles estão, fazendo, digamos assim, nessa última prorrogação, de 30 minutos, né, que a gente já está na retada, final, final já, eu acredito, fortemente, né, que, o primeiro grande passo, que eles podem fazer, é, transformar, esse caminho, de, de, despertar, em algo, pop, algo, popular, né, provavelmente, o que eu percebi, ao longo dos anos, né, que quando começa a existir, alguma certa forma, de rebelião, alguma coisa, que começa a sair, do contrário dele, eles liberam, um pouco, é, para as pessoas, alcançarem níveis diferentes, isso, dá uma, desinchada, pessoas ficam mais sossegadas, porque a vida dela, está melhorando, e assim que, diminui um pouco, eles redirecionam, essas pessoas, o, o apego religioso, então, provavelmente, o que eu acredito, que vai ser feito, né, seguindo essa lógica, que eu observei, é que eles podem criar, por exemplo, um, falar, né, sobre, despertar de consciência, que você é merecedor, que você pode, que você consegue, que você é um ser cósmico, poderoso, mas, mas, que você tem que meditar, para que o conselho, ou a federação, não sei das quantos, venha aqui, te salvar, eu acredito, que essa é a principal, mensagem, que eles vão falar, né, você vai acreditar, você vai começar, meditar, você vai aumentar, o seu nível energético, só que, por você acreditar, que vai ter uma federação, que vai te salvar, que vai fazer, por você, toda essa energia, desprendida, que vai ser muito maior, do que você desprendia antes, vai ser captada, para eles, né, então, eu acredito, que eles vão fazer, esse tipo de jogada, para poder pegar mais energia, para eles, e para poder aprisionar, que poderiam vir, a ser futuras despertas, num, por exemplo, uma espécie, de comando religioso, que não tem a figura de Deus, mas tem a figura, de um extraterrestre, por exemplo, como, o Astaxeran, ou qualquer outro, que eles queiram colocar, eles provavelmente, vão colocar, algum ser, híbrido, diferente, né, de humano, só para dar uma leve, impressãozinha, diferente, e vão dizer, que, ele, é um compacto do lado, com, a, associação estrelada, sei das coisas, que vai vir ajudar, também, para as pessoas, só sentirem um gostinho, né, de que existe, alguma coisa diferente, provavelmente, é isso que vai acontecer, e com, esse caminho, ficando pop, acertando mais pessoas, né, eu acredito, que, nós, os despertos, que já estamos, nesse caminho, ou, que, pelo menos, estamos trilhando, né, uma coisa é certa, nada é certo, uma coisa é certa, nada é certo, olha só que viagem, a gente, não pode afirmar, né, nada, mas, o que, a única coisa, que eu posso dizer, com certeza, é, que se você, faz o que tem que ser feito, né, medita, querendo, saber o que você pode fazer, para sair daqui, desapegar, né, você pode ter suas coisas, para ter seu carro, para ter sua casa, mas, a principal ideia, que tem que levar nessa vida, né, é que, beleza, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora, eu morri, acabou, acabou, eu fiz o que tinha que ser feito, agora, é eu para casa, é eu ir embora, né, é aquilo que o Marcelo, vem falando, né, você não pode desistir, depois que você morrer, que, vamos pegar pelo apego, com certeza, eu já estou até me treinando, porque eu tenho um apego, muito grande, com as minhas duas irmãs, né, no caso, fazer como, sugestão, de um amigo meu, não, tudo bem, você gosta dela, eu levo a memória dela, você tem que entender, que, morreu, acabou, e eu já tive problema, com desapego, cara, desde pequeno, eu venho me desapegando, já me, já me desapeguei, digamos, de uma certa pessoa, da minha família, né, porque eu, basicamente, nunca ficava perto, e eu, acabei me desapegando, já me desapeguei, de pessoas, que eu queria ter um relacionamento, porque eu vi que, de certa forma, não ia dar certo, e basicamente, a minha vida, foi um desapego, atrás de desapego, né, e isso, até que causou problemas, para mim, porque quando eu desapego, desapego de tudo, desapego da vida, desapego de tudo, até se matar, só que no caso, eu não tenho o saco, para fazer isso, depois eu descobri, que se eu fizer, eu estou ferrado, com a mão do número 2, eu fiquei, ainda bem que eu não fiz, ainda bem, você pode ter suas coisas, mas entenda, que quando chegar, a hora, entrega, deixa para lá, siga o seu caminho, né, digital, não sei se é felizmente, ou infelizmente, mas é o único caminho, e às vezes, por ser o único caminho, as pessoas não dão tanto valor, não fazem tanto, quanto deveriam fazer, fica uma coisa, meio repetitiva, meio chata, mas, a gente está no nível, cara, que não importa ser chato, não importa se você não gosta, não importa o que você tem que fazer, se você fizer, o resultado vai vir, estamos no final da reta, e como ele é o único meio que funciona, comprovado, então, tem que ser feito, eu criei uma playlist chamada, astral total, porque quando eu vejo um vídeo, que eu percebo, que tem, muitas, ligações astrais, tem algo que tu fala, caraca, isso é um astral total, tudo isso é astral, eu geralmente, eu acabo colocando aí, inclusive, tem, duas missões honrosas, que eu gostaria de fazer, que é, um clipe, recentemente novo, de uma banda, chamada, Intentation, que eles vão fazer, inclusive, um álbum, espelhado, na Matrix, que, para quem não sabe, é um filme, esse nome dele, de 1999, que fala, que o mundo, é, um sistema holográfico, criado por computadores, para transformar, um homem, nada mais do que, em uma espécie, de recarga energética, é basicamente, que a gente vive aqui, nesse mundo dominado, e ele traz muitas verdades, e, essa banda, fez um clipe, chamada, The Reconning, acho que é, como se fosse, perdoe a tradução, né, o acerto de contas, alguma coisa assim, e é bem interessante, que, através do clipe, tu percebe, que existe, uma certa, resistência, astral, é muito interessante, e aparece, inclusive, uma nave, que me lembrou, muito, um relato, da Fabiana Marinch, né, no canal, chamado, chamada Despertar, que ela falou, que ela tinha visto, uma nave, cheia de detalhes, como se fosse, toda desenhada, e isso aparece, no clipe, e o curioso, é que o clipe, saiu antes do relato dela, eu fiquei, nossa, cara, será que isso é um aviso, será que isso é alguma coisa, que interessante, cara, que interessante, outra menção honrosa, que eu gostaria de fazer, é o clipe, de uma pintura, chamada, Shireen, né, é a primeira, dessa lista, astral total, que, nossa, cara, também, bati muito, na tecla, de uma resistência, né, no caso, todas as pessoas, envolvidas, nessa construção, desse clipe, são humanos, mas se você for olhar, por uma perspectiva, cósmica, você percebe, que ela, estaria do lado da resistência, lutando contra os dominadores, que, por sinal, estão muito mais bem preparados, e arrumados, né, a resistência, elas são, dos maiores, né, são muito parecidos, muito parecidos, com o clipe, no caso, na forma que se vestem, é, armas que usam, visual, do jeito que eles, andam, você, nossa, cara, é muito parecido mesmo, achei isso muito legal, detalhe, especialmente, para a roupa dela, né, que a roupa dela, a roupa dela, quando você olha, tem, uma característica, reptiliana, tão forte, cara, que fala, caraca, isso é um draco, não é possível, muito louco, eu achei, muito interessante, visualmente, falando, mas, eu nunca tinha parado, para perceber, a letra da música, né, e depois, que eu parei, para ler, eu fiquei, ah, eu não vi, isso antes, cara, fora, foi quase a reação, que eu tive, quando eu vi, a banda épica, né, falei, caraca, mano, como é que eu não tinha, essa parada antes, hoje, essa mesma música, um clipe, infelizmente, eu não pude botar o clipe, por causa de direitos autorais, mas, ela está traduzida, e está na playlist, Verdade na Mídia, né, se você quiser, ver a original, você pode ver no astral total, se você quiser ver a letra, né, com mais detalhes, o que a cantora fala, vocês podem ver, na Verdade na Mídia, e Verdade na Mídia, tem muita coisa lá, cara, muita coisa mesmo, se eu não me engano, tem 45 vídeos, né, mas, alguns são músicas, e alguns outros, são coisas que eu peguei, abreguei, porque eu achei, que representa muito, né, a forma que eu penso, as coisas que eu faço, tem a Sheeran, que ela fala, sobre, esse Deus, e, as coisas que, ele faz, as coisas que ele se entrega, porque que ele faz, o que ele faz, está tudo muito bem explicado, no clipe dela, é o primeiro clipe da playlist, tem uma música, de uma banda, chamada Xamã, né, que é Boy To Be, nascido, é, nascido, para ser, se eu não me engano, seria isso também, para traduzir também, né, e, o que eu acho interessante, dessa letra do Xamã, que ele trabalha, né, sobre a solidão, eu sempre me sentia, só desde quando era pequeno, e na letra, basicamente, fala, né, que é uma pessoa, que, usa a solidão, para se autoconhecer, e se descobrir mais, né, e ela nasce de novo, para ser, uma espécie de um ser novo, um homem novo, muito interessante, cara, algumas outras bandas, são extremamente densas, cara, densa, 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 cheia de simbologia, e, cara, eu olhava para aquilo, falei, pô, não dá, tem muito apego aí, cara, coisa do bodão, da dimensão dos espelhos, tem simbularita, muita coisa, que eu, normalmente, eu, não colocaria, num canal, por exemplo, para falar de despertar, no entanto, a letra, chama muita atenção, cara, muito, 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 muita atenção, tendo o nível de escrachamento, de jogada na cara, que eles fazem, falando de dominador, e de outras coisas, né, é o caso de, nossa, cara, o Royal Rotion Crust, com uma música chamada, Red in Diabólicos, né, que seria o, Rei Diabólico, também falando de Deus, né, e, porque ele faz as coisas dele, bem interessante, a, a, a letra é assim, mais escrachada, cara, que eu percebi, depois da banda épica, é uma banda chamada, Dimo Borg, né, que tem basicamente, duas, músicas deles, né, Interdimensional Summit, Interdimensional, alguma coisa, a minha tradução de Summit, não está vindo agora, não consigo me lembrar o que é, interessante, precisa sim, você usar de um filtro, né, para que você perceba, mas o filtro, para quem já está no caminho do despertar, vocês vão perceber que é bem pouquinho, porque, é bem escrachado, o que eles querem dizer, e tem uma outra, que é sensacional, que é o, Conselho of Wolves and Snakes, né, que é o, Conselho de Lobos e Cobras, Lobos e Cobras, né, bem interessante, isso daí, para, nossa, mano, jogado na cara, se vocês lerem, vocês vão entender, praticamente, com 90% de, de chance, né, sem precisar usar, algum tipo de filtro, você pode usar um filtro, mas, cara, está tão escrachado, que eu nem vejo a necessidade, de usar um filtro aí, a banda épica, foi um acaso, cara, eu já tinha escutado, essa banda, já gostava dela, por causa da voz, por causa da sinfonia, mas, assim, não tinha me ligado, tanto nas letras, até que eles soltaram uma música, chamada The Holographic Principle, né, o princípio holográfico, eu gostei, rapaz, esse negócio de holograma, interessante, via capa, percebi umas paradas, meio de universo, umas coisas meio desfeitas, que cara, que bagulho louco, comecei a escutar, comecei a entender, falei, caraca, mano, que bagulho doido, fui atrás da letra, fantástica a letra, aí eu comecei a caçar, das mais antigas, até as mais recentes, aquelas que eu achei mais importantes, comecei a colocar, as traduções delas, dentro da verdade na mídia, se vocês quisessem, vocês podem olhar também, temos o Blue Tend, o Blue Tend, é uma banda alemã, aí, de gótica, tal, também, visualmente, ela é muito denso, aí eu acabei pegando, ao vivo dele, músicas sinfônicas dele, que falam, um Sam, que durante muito tempo, foi o meu xodó, né, com a música Home, Casa, que fala de um lugar nas estrelas, né, que a gente vai, bem interessante, o Face the True, Face the True, que é o, encarar a verdade, dessa banda Sam, me pegou, porque, por causa de uma frase, que ficou marcada em mim, cara, I change myself for good, eu estou me mudando, para o bem, because I have understood, porque eu tenho entendido, ela fica, caraca, mano, isso me lembrou, de uma perspectiva, cósmica, né, que, basicamente, eu acredito, e eu acredito, que, eu tenha vindo, dessa perspectiva, qual é, por exemplo, quando um ser, ele nasce, e ele, apenas, vê, uma maneira, de ser vivido, como, por exemplo, nascer, e desde pequeno, está envolvido com guerra, com discussão, com conflitos, né, com destruição, ele não consegue mudar, porque ele não consegue fazer, uma comparação, de uma vida, com a outra, ele apenas foi apresentado, a um modelo, então, é necessário, fazer, uma imersão, tudo que é imersão, energia, aquilo que você passa, tipo, dois, três dias, focado para aquilo, você cresce, muito mais, que se você, por exemplo, fizesse, duas horas, entendeu, energia, fazer, focar, colocar tudo lá, e eu acredito, que, talvez, essa tenha sido, a razão, de eu ter vindo, para um mundo dominado, né, onde eu possa, testemunhar, o que acontece aqui, nesse planeta, né, a sacanagem que rola, está para a cara, o chute dos dominadores, e perceber, que existe, uma outra maneira, né, que, existe, uma outra forma, de se viver, curiosamente, quanto mais, quanto mais, mais, eu descubro, sobre mim, esse mundo, né, mais eu descubro, que eu fui sacaneado, eu acho, que vocês devem ter, alguma coisa, parecida com isso, né, caraca, cara, eu era assim, eu fazia isso, né, porra, eu não me esquecia, das coisas, porra, estou todo sacanado, estou todo zoado, aqui nesse planeta, e se eu voltar, vou estar sacanado, do mesmo jeito, me botaram no lugar, para essa destruição, onde que eu vou, sei lá, o importante, é sair, depois, mano, a gente resolve, problema da terra, problema pequeno, quer resolver problema mesmo, volta para a tua civilização, que lá, mano, tu vai ver os problemas, para resolver, é lá que vai fazer a diferença, aqui, vai tudo acabar, um dia, né, os dominadores falam, não, a gente está fazendo, nossos planos, a gente vai levar todo mundo, mas, aqui, para a gente, sei lá, quanto tempo vai ser, vai ser 20, de 30 anos, quanto mais você, ficar esperando o fim do mundo, melhor para eles, que mais você, topaz, me despegue, então, eu achei interessante, o ação por causa disso, por causa dessa mudança, de, quanto mais você entender, mas você percebe, que, que você foi sacaneado, e você acaba mudando, para ele, que é no seu lado do rum, né, que seria mais, o lado da resistência, de combater, essa forma de império, né, essa forma de imposição, então, a banda é chamada, Avelion, a menção honrosa, que eu gostaria de fazer, era uma música, chamada, Destruz, né, que seria, desconfiar, eu ainda tenho, que ajeitar isso, no meu canal, e colocar do lado, da música, a tradução, né, da letra, esse Destruz, ele foi feito, ele foi feito, para, por exemplo, esses momentos, né, que as pessoas, vão voltar, no escritório de data, mas ela se encaixa, tão bem, cara, com o caminho de despertar, mas tão bem, que eu acabei, aderindo a ela, tem a Avel, Avel, uma cantora loura, eu esqueci, de onde que ela veio, que ela fez, uma música, chamada, Under Your Mind, né, que seria, como, desfazer, a sua mente, ela foi, de uma cantora, que eu encontrei, acho que em 2016, se não me engano, foi antes do chamado, a despertar, e, depois que eu conheci, o chamado, a despertar, foi quando eu tive, o interesse de, de procurar a letra, porque eu já tinha, entendido, mas não tinha, entendido toda a letra, aí depois que eu fui parar, eu falei, caraca, mano, ela fala muito, dessa parada, do Marcelo, e olha que eu só fui, conhecer ele, depois que eu conheci ela, que interessante, é, é que nem uma letra, do, interdimensional summit, do, do, do Jim Borg, que também está nessa playlist, né, é, para o olho treinado, não existe coincidência, eu fico, caraca, realmente não tem coincidência, Darkmore, Darkmore é uma banda, se eu não me engano, da, não, México ou Espanha, é algum lugar que fala espanhol, não me lembro se é no México, se é na Espanha, ou Darkmore, eles fizeram aquele clipe, chamado Gabriel, você já deve ter visto aqui, no meu canal, se você não viu, fica a recomendação, lá na minha, playlist, verdade, na mídia, está lá, sensacional o clipe, eu achei fantástico, né, vou trazer outros dois, é, música deles, não são clipes, né, vai ficar provavelmente, a capa do CD, que é, nossa, extremamente, escrachada, de um CD, chamado, Project X, Projeto X, a capa do CD, só tem uma nave, espacial, abduzir, provavelmente, vai abduzir uma criança, interessante isso, e, quase todas as letras deles, é, fala desse tema, só que, o que que eu percebo, é o seguinte, é, não necessariamente, eles são contratados, não necessariamente, eles são, só ver alguma forma, né, de intervenção ali, nisso, eu acredito, que eles, por acharem esse tema, interessante, porque esse tema, vende, por isso que os dominadores, vão fazer esse tema, ficar pop, ele, eu acredito, fortemente, que eles tentaram, fazer isso, para criar alguma coisa, diferente e tal, só que, quando você, escreve sua letra, né, você canaliza, então, você pega informação, para você, mesmo com nível inconsciente, tem muita coisa, lá interessante, dessas paradas, que eu percebi, que não tem apego, que pode ser usada, para despertar, foram duas músicas, que eu pretendo trazer, futuramente, Épica, Épica, não tem nem o que falar, quase toda a música, do Épica, é, é uma coisa assim, sensacional, cara, as letras dele, especialmente, as duas últimas, né, que é o, Beyond the Matrix, né, além da, Matrix, e o, Holographic Principle, que é o princípio holográfico, está lá, tem uma entrevista, com o Mark Jensen, que é o, guitarrista, da banda Épica, está lá, na verdade, na mídia, só que, você vai ter que ir, naquela engrenagem, que fica, vir aqui, colocar legendas, automáticas, português, se eu não me engano, lá na, na descrição, não, nos comentários, do vídeo, dessa entrevista, eu marquei, dois horários, né, são, 14 minutos, alguma coisa, e uma outra lá, são os horários, que ela conversa, né, onde foi que você, tira essa inspiração, ele começa a falar, umas paradas, sabe, é engraçado, é engraçado, ele falando, que tu percebe, que ele quer falar, alguma coisa, relacionada a despertar, e dá uma disfarçada, e tem uma parada, que eu acho, muito interessante, que ele fala, que é, você assiste séries, algumas coisas, eu assisto, assisto, você gosta do Game of Thrones, assiste, eu gosto bastante, qual personagem do Game of Thrones, você se identifica mais, aquele que você, aquele que você, se vê, né, eu pensei, que ele ia escolher, algum personagem, humano, ele escolheu o que, o dragão, eu fiquei, caraca, esse cara, tá fazendo letra de despertar, e ainda fala, que é o dragão, mano, mano, esse cara, sabe das paradas, para o olho treinado, não existe coincidência, não é verdade, tem algumas coisas, de séries, de filmes, porque eu achei interessante, né, algumas coisas, eu acredito, eu coloquei errado, que foi o caso, do filme Matrix, né, que é uma cena de luta, que é mais luta, do que outra coisa, mas, tem alguma coisa, lá que dá para tirar, né, e para finalizar, eu acho que, nossa cara, a coisa que mais me surpreendeu, foi o Jim Carrey, né, tem dois relatos, do Jim Carrey, lá no final, da playlist, muito top, né, uma está em português, está traduzida, a outra, vai ter que fazer, aquele mesmo esquema, e lá naquela, engrenagenzinha, voltar para português, e poder escutar, né, as rendas automáticas, fica um pouco diferente, mas dá para entender, muito interessante, que o Jim Carrey, traz, né, essa visão diferente, muito bacana, muito interessante, por enquanto, é só, gente, né, fica esse convite, aí, para vocês, enquanto eu ainda, não, não trago relato, não trago, as músicas, as músicas mais bombásticas, digamos assim, né, vocês podem dar uma olhada, no canal, vocês podem conversar, vocês podem mostrar, aí, de repente, com algum amigo de vocês, e tal, que, com o passar do tempo, né, provavelmente, também, acho que em 2019, e, daqui a pra ser rediduando, tem que trabalhar, para tentar me equilibrar, nessa dimensão, mas, eu acredito fortemente, que futuramente, a gente vai estar trazendo, aí, umas mensagens, mais realísticas, né, desse, astral, daqui, o que que a gente pode fazer, né, eu acho que a gente vai, chegar no nível maior, enquanto eu ainda não chego, se tu ser à vontade, né, para poderem verem, né, as coisas que tem aí, no canal, que eu gosto muito, de mídia, então, a parte que eu vou mais trabalhar, por enquanto, é verdade na mídia, né, e é isso aí, gente, obrigado, por, se você chegou até aqui, obrigado por ter chegado até aqui, se vocês quiserem, é, olhar, quererem saber mais, né, sobre esse mundo, de despertar a desconsciência, né, existem dois canais, que eu recomendo mais, que é o, Chamados a Despertar, e o, Ari, Ari 4, Dimensão Drus, vou deixar o link, aqui na descrição, para vocês poderem ver, obrigado, gente, até uma próxima, Tchau, 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 Tchau,